Olá, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, então já está aqui, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, se vocês gostaram, e não esquecer de dar o like, tá bom? Então, hoje eu vim falar pra vocês, mas eu não vim falar sobre cabelo. Eu recebi uma pergunta, eu também não vou falar o nome da pessoa, mas a pergunta foi o seguinte. Por que que eu só faço vídeos com produtos baratos? A resposta não é difícil, mas é longa, tá? É longa, mas vamos lá. Eu faço vídeos de produtos baratos porque são os produtos que eu uso, são os produtos que eu tenho dinheiro pra comprar. São produtos que, pra mim, faz o meu cabelo ficar bonito, pra mim. Faz o meu cabelo ficar bonito e eu gosto desses produtos, porque se eu não gostasse, eu não usava. Tá? Então, a resposta é essa. É por isso que eu uso. Então, por que que eu vou fazer de um produto caro, de um produto que eu não uso? Eu não vou gastar 50 reais numa máscara de 250 gramas, que eu acho muito dinheiro. Enquanto eu posso gastar 19,90, um exemplo, na maionese matizadora, que vai fazer o mesmo efeito, ainda vai sobrar 30 reais. Com esses 30 reais, eu posso comprar outro e sobrar 10, ou eu posso comprar outros produtos, eu posso guardar pra comprar outras coisas pra mim. Eu sou uma pessoa que sou assalariada, tô começando agora no YouTube, então eu não tenho patrocinador, eu não tenho quem me dê nada dos produtos. É os produtos que eu uso e que eu compro com o meu dinheiro, entenderam? Então, assim, eu tava vendo um canal agora muito, muito, muito famoso, agora não, vi mais cedo. E eu fui puxar lá de trás, lá de trás, quando a pessoa começou a fazer o canal, que ela também fala sobre produtos de cabelo. Quando eu vi os vídeos dela, os vídeos dela bem fubais, igual os meus do início, agora deu uma melhoradinha. Vocês tão vendo aqui, ó? Essa parede aqui, ficou bonita, né? Papel bonito, né? É nada, é um lençol, gambiarra. É uma gambiarra que eu fiz, porque como eu tinha falado nos vídeos anteriores, eu tava horrível, porque a parede era laranja. E eu fiz pra dar uma melhorada no canal. Então, isso aqui é uma gambiarra, gente. É um lençol aqui, ó. Se eu mexer, vocês vão ver. É um lençol, tá? Então, assim, eu não sou patrocinada por ninguém, eu não ganho um centavo de ninguém. Os produtos que eu falo aqui, são os produtos que eu uso, que eu testo, e eu venho falar. Ou bem, ou mal. Então, é esses os produtos. Então, não adianta eu pegar e ir lá e gastar cem reais. Igual eu já falei pra vocês que eu já gastei num produto que pra mim não deu certo. Mas pra minha amiga Bia, o cabelo dela ficou lindo, maravilhoso, o cabelo da Zezeda. Só que pra mim não prestou. Então, não adianta. Não adianta. E eu gastei esse dinheiro, enquanto eu poderia ter comprado os produtos que eu já tô acostumada a usar. E não ia ter me arrependido, porque iam ter se dado super bem nos meus cabelos. Então, voltando ao assunto, eu tava vendo essa youtuber. Ela é famosa, né, já? Eu tenho muitos já. Patrocinada e coisa e tal. Eu tava vendo os produtos lá do início dela. Ela também falava de produtos, assim, baratinho igual o meu. Eu vi hoje, os três últimos vídeos que eu pesquisei, preço. Ela tá fazendo um merchan agora, falando sobre uma chapinha de cabelo que custa 999 reais. Isso é meu salário, mil reais. Uma pessoa que começou fazendo propaganda, propaganda não, né? Moçou num produto de 5 reais, 6 reais. Hoje, faz que ela tenha uma chapinha de mil reais. Ela é patrocinada. Essa pessoa, se eu não me engano, tem mais de... Se eu não me engano, não, tenho certeza. Tem mais de 500 mil seguidores. Ou seja, mais de 500 mil inscritos no canal dela. Então, ela já ganhou uma plaquinha de 10 mil inscritos e já ganhou uma plaquinha de 100 mil. Agora, ela tá rumo a um milhão, né? Então, ela já ganha muito dinheiro só com o YouTube. Só com o YouTube, ela já ganha muito dinheiro. Então, eu queria falar pra vocês, pra vocês não, pras pessoas que acham que a gente quer youtuber. Que youtuber, youtuber, que agora eu sou youtuber, né? Que youtuber ganha dinheiro e demora muito. Então, assim, eu não vou falar de uma marca, igual um exemplo. Se eu quiser um produto, igual hoje eu fui e comprei, eu tive que ir lá na farmácia comprar. Aproveitei que eu tinha que comprar um remédio e comprei. Eu não tenho dinheiro, eu queria comprar muita coisa, vocês não imaginam o quanto. Como eu falei pra vocês, minha cidade é pequena, eu só tenho uma loja de cosméticos. Só que essa farmácia até que tem bastante coisa. Só que eu não tenho dinheiro pra comprar. Então, não adianta eu pegar e colocar aqui pra vocês um montão de coisa, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu vou me endividar. Eu vou me endividar, porque todos esses produtos que eu mostro aqui, eu gasto com o meu dinheiro. Não é com dinheiro de ninguém. Não é com patrocinadores igual eles têm. Vocês podem pegar e assistir os vídeos da pessoa, elas colocam já lá embaixo. Pra quem quiser entrar em contato pra patrocinar essas coisas. Entendeu? Os produtos já chegam na casa delas. Então, elas só testam o produto. Mas uma coisa que eu fiquei horrorizada num vídeo que eu vi hoje, nem vi se a data era de hoje. Mas um vídeo que eu vi hoje, dela falando sobre um produto que eu nem lembro qual que é, mesmo se eu lembrasse, eu não ia falar a marca. É que ela recebeu a amostra do produto antes do produto ser lançado. Por que que ela recebeu? Porque ela tem mais de 500 mil pessoas se inscritas no canal dela. Então, se ela fizer o merchan ali, 500 mil pessoas já viu antes de ser lançado. E ela mostrou o produto que ela recebeu antes de ser lançado e depois que foi lançado. A embalagem é totalmente diferente. Então, assim, ela já tá ganhando do YouTube e ela ainda tá ganhando da marca. Porque pra ela falar da marca, ela tá ganhando. Fora o produto que ela ganhou. Então, eu não ganho nada. Igual da chapinha, gente. A chapinha é 999 reais. Tá doido? Eu tenho uma chapinha aqui que eu nem uso porque frita meu cabelo. Minha chapinha deve ter custado, sei lá, uns 30, 40 reais. Nem é de marca conhecida. O máximo que eu uso é aquela escovinha de 30 reais de Paraguai. Então, na minha eu comprei no Mercado Livre. Olha ela fazendo merchan. Comprei lá, entendeu? Então, assim, eu não ganho dinheiro com o YouTube. Gente, pra ganhar dinheiro no YouTube demora muito. Muito, muito, muito mesmo pra poder ganhar dinheiro. Então, prestem mais atenção. Comece a dar mais valor pras pessoas que continuam na mesma base desde o início. Eu continuo com os produtos baratos e eu vou continuar. E se um dia uma marca me patrocinar? Se um dia... Porque demora anos pro YouTuber ganhar dinheiro. Demora anos. Um exemplo. Eu vi essa pessoa no vídeo falando... Como que ela falou? Os meus... Tipo, o meu ajudante. Mas ela não usou a palavra meu ajudante, não. É uma palavra mais chique, sabe? Que ela usou. A minha ajudante aqui é minha filha. E a minha claridade aqui. Eu falei pra vocês como as paredes outras são laranjas. Essa daqui que eu botei o lençol. Eu peguei uma luminária da minha mãe e falei que eu comprei. Mas eu peguei a luminária da minha mãe e comprei. Foi a lâmpada. E fiz uma gambiarra aqui atrás. Pra poder colocar aqui. Pra poder melhorar a qualidade. E o meu tripé... São... Não vou falar a marca. Mas vocês vão logo saber. São três latinhas daquela batatinha. Mas não é da original não, tá, gente? É da outra. Da prima, da genérica. São três latinhas dessa colada com fita isolante. Tá? E eu vou continuar sempre assim. Se de hoje pra amanhã eu for patrocinado por alguma marca. Hoje eu falei mal aqui da vela. Não falei mal da vela. Falei mal da marca do shampoo. Do ínvigo. Da vela. Pra mim não foi bom. Mas se de hoje pra amanhã a vela me patrocinar. Se for ruim, eu não vou postar. Agora eu falei mal da vela. Eu comprei e falei mal. Agora se ela me der. E se for ruim, eu vou falar. Olha, isso aqui não tem como. Foi ruim. Pro meu cabelo não prestou. Entendeu? Ela aí. Meu Deus. Eu queria tanto lembrar a palavra que ela falou. Porque quem me ajuda aqui é minha filha. Eu falei. Me quer? Pega lá a extensão pra eu poder ligar aqui. Entendeu? Então, assim. É muita coisa. A gente demora muito. Então, por isso que eu falo dos produtos baratos. Porque os produtos que eu uso. São os produtos que eu tenho dinheiro pra comprar. E eu não sou patrocinada por ninguém. Meu secador. Porque não tá ali em cima. Se não, eu ia lá pegar. Meu secador é velho. E vai continuar sendo. Enquanto ele estiver funcionando. Eu vou usar. Vai ser ele. A chapinha eu tenho. Porque a minha filha antes gostava. Minha filha. Então, vocês vão ver. Depois os cabelos livros. Coisa mais linda do mundo. Gostava de fazer. Mas, de vez em quando, ela dava as queimadas nela. Ela parou. Ela parou de fazer. Porque eu não tenho costume de usar chapinha. Então, eu não sei usar. E uma vez. Ainda fui usar. Eu dei uma queimadura bem logo aqui. Na testona aqui. Ficou uma queimadura. Uma coisa horrível. Então, assim. É... Por isso que eu falo de produtos baratos. É porque são os produtos que eu uso. São os produtos que eu tenho dinheiro para comprar. São os produtos que fazem bem para o meu cabelo. Gente, está aqui, ó. Pura coincidência. O shampoo da Progressiva. Da Maria Scandalosa. Quando eu comprei. Não sei por que eu comprei também. Porque o meu cabelo já é liso. Mas, eu comprei. Porque eu não gosto de ficar com marca de xuxinha. Tanto que eu não prendo mais. Eu vou mostrar aqui, ó. É uma caneta, ó. Acho que dá para vocês verem. É uma caneta. Então, eu não gostava de marquinha de xuxinha. Eu comprei a promoção. Kit R$59,00. É dividir três vezes no cartão. Três vezes no cartão. Não tenho dinheiro. E é de um litro. Está aqui, ó. Olha. Rapaz. Tinha que ser eu, né, gente? Então, é por isso que eu faço propaganda de produtos baratos. E eu vou continuar fazendo. E se um dia... Eu já falei para vocês. Eu for patrocinada. Só se for de graça. Me deu. Eu vou experimentar. Se for ruim. Eu não vou postar o vídeo. Vou falar. Fulano. Não prestou, não. Manda outro. Ou se você quiser, você arruma outra pessoa. Eu não tenho patrocinador. A patrocinadora sou eu. E aqui, ó. Esse aqui que é meu patrocinador. Então, eu vou continuar fazendo vídeos de produtos baratos. Pois são os produtos que eu uso. Eu uso isso aqui. Esse é o qual eu vou mostrar. Porque esse aqui... E, ó. Meu tripé. Esse aqui eu já mostrei para vocês. Esse eu uso de verdade. Os outros que estão aqui eu não posso mostrar. Porque foi o que eu comprei. Deixa eu arrumar aqui, gente. O problema de percurso. Porque o meu tripé chique encostou ali. Então, é o que eu uso. Tem outros três aqui. Eu comprei. Mas eu não vou mostrar hoje para vocês. Mas é da coleção. Barato e sim. Para cabelo e sim. Tá? Mas a resposta é essa. Eu não sou patrocinada por ninguém. Os produtos que eu uso são esses e são baratos. Vocês querem o meu produto caro. Infelizmente, vocês não vão ver aqui. A não ser que eu arrume um outro emprego que pague muito bem. E que eu ache um produto melhor do que esses de 5, 7, 10. O máximo que eu paguei 15 reais aí. Tirando lá o de 200. Que vocês vão ver cara aqui. Tirando isso, aqui vocês não vão ver. A não ser que alguém me presentei. Igual eu já falei para vocês que eu usei uma vez o Botox da Forever Lease. Eu nem tenho aqui. Era da minha amiga e eu quis experimentar. Então, aqui nesse canal, vocês vão ver os produtos baratos. Igual eu fiz aí a coleção da Scala. Falando de todos os Scala. Coleção Scala Brasil. E a Scala Expert também. Então, essa aqui é a resposta. Eu fiz esse canal nesse intuito. Não é no intuito de quem tem dinheiro. Quem quer mostrar mais do que quem. Igual a gente sempre quis. Morte súbita. Era uma fortuna. Eu já vi aqui nessa loja de cosméticos. É 27 e pouco. Mas é 250 gramas, eu acho. 250... É, ainda vai, né? Mas eu vou testar. Eu quero um da Lola. Da Lola, acho que é 39. Que vem numa caneca de vidro. E assim, uma caneca de vidro de 390 ml. Gente, é lindo. Esse eu vou comprar. Vou comprar porque eu amei a caneca. E porque o produto da Lola também, eu já testei. Mas não era meu. Porque eu não tô adiando pra comprar. Mas eu já testei também. E eu gostei muito. Então, tá respondido. Aqui, eu mostro os produtos que eu uso. Os produtos que eu testo. Pra minha filha também. Eu vou mostrar pra vocês também. Que eu tenho os produtos dela. Que eu quero mostrar também. Porque aqui, esse canal, apesar de chamar Lid Platino, não vai falar só de loiras, não. Vai falar de todos os tipos de cabelo. Como é o cabelão da minha filha. Que daqui a pouco, vocês vão ver. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque o cabelo da minha filha é o cabelo dos sonhos. É o cabelo que eu queria ter. E Deus não me deu. Deus não dá aço pra cobra, não, gente. Porque se eu tenho o cabelo daquele, eu só ia dar assim, ó. Que aquele cabelão pra lá e pra cá. E ela só anda de coque. Então, a resposta é essa. O grupo foi criado pra isso. Produtos bons e baratos. Então, tá aqui a minha resposta. Pra você, querida amiga, que perguntou. Porque eu não vou falar seu nome. É por isso. Por isso que... A não ser que... Se você quiser, amiga, que me perguntou sobre o produto. Se você quiser mandar pra mim um produto caro pra eu experimentar. Eu experimento. Aí eu te falo se eu gostei ou não. Mas se eu não tiver gostado, eu vou falar também. Tá bom? Meninas, ó. Um beijo. Fica com Deus. E aguarda aí que depois eu vou postar um cabelo lindo, maravilhoso. Que vai ser usado. Eu vou falar só o primeiro. Vai ser usado esse daqui. Que é o antirresíduo. Minha filha tem a raiz do cabelo oleoso. Tá? E o outro produtinho que eu comprei. Que também foi carérrimo. Como vocês sabem. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Vocês vão ver como o cabelo dela vai ficar maravilhoso. E vai usar esse daqui. E eu espero que vocês gostem. E tá respondido. Então, eu não tenho dinheiro pra comprar produto caro. E eu vou fazer mais um vídeo. Esse já tá gigante. Eu vou fazer mais um vídeo. Falando sobre monetização de canal. Tem nada a ver com o cabelo também. Mas for pessoas entenderem. Porque às vezes a gente posta um vídeo. Pede pra curtir. Pede pra dar o like. Nossa, gente. Mas pra mim ganha dinheiro. Demora muito. Nossa. Falta anos pra eu começar a ganhar um centavo do YouTube. Pra vocês terem ideia. É um negócio como é crítico. Então, até lá eu só gasto. Gasto água. Gasto luz. Gasto duas luzes. Que tem a luz da sala. Tem essa luz aqui. Do celular. Da internet. Os produtos. Então, a gente só gasta. E o povo acha que a gente ganha dinheiro. Postando um videozinho no YouTube. Só que não. Só que não. Então, tá, meninos. Beijo. Fui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.